Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar aqui, né, ensinar e dar dicas pra vocês sobre esse lacinho que eu fiz de crochê, tá? Eu fiz pra combinar com um sapatinho que eu já fiz aqui no canal, tá? Ó, pra fazer esse lacinho, eu vou precisar aqui, ó, de linhas 100% algodão. Vou usar um fio, quando até que se for 295 até 300, eu uso apenas um fio. E usar dois fios, se a tex for 145 ou 151. Aí você usando dois fios, vai dar aproximadamente a tex de um fio só. Utilizei aqui, agulha 1.75, tá? Agulha de tapeçaria pra costurar, tá certo? E essa fita aqui, né, é uma fitinha de cetim. Mas, é, você pode tá fazendo esse acabamento da melhor forma que você achar, tá? Com fita de cetim, com crochê, né, com tecido. E essa, 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 perdão. Essa, esse lacinho, eu vou tá aplicando numa tiarinha de meia de seda, tá? Pra combinar com uma sandalinha que eu já fiz aqui no canal, tá certo? Então, bora lá. Então, meninas, pra fazer o lacinho, você vai precisar fazer duas vezes, né, a alcinha, aquela parte da frente da sandalinha, tá? Então, como já tem o vídeo que eu gravei da sandalinha, eu vou utilizar o mesmo vídeo pra fazer, pra deixar aqui, tá? As partes. Então, você vai desconsiderar, é, quando eu estou falando que é pra pregar na solinha, você vai desconsiderar que é pra cortar o fio grande, tá? Pra costurar na solinha, aí você pode cortar só de um tanto bom assim, tá? Porque depois nós vamos só amarrar eles aqui atrás, tá? Pra unir. E é isso aí, você vai fazer duas vezes a mesma receita, tá? Pra você que é canhoto e quer fazer esse lacinho, você vai lá na sandalinha versão canhoto e assiste a parte aqui onde eu ensino fazer essas tiras, tá? Aí você assiste na versão canhoto e faz o acabamento do lacinho, tá certo, meninas? Então, aí eu vou deixar o vídeo com vocês, tá? O vídeo onde eu ensino fazer, que é parte aqui dessa sandalinha, tá? E aí vocês assistem, fazem, se você já aprendeu, então aí você já pega e já faz as duas tiras, tá certo? Como eu vou fazer aqui, é, esse, essa primeira carreira, essa aqui é de uma cor só. Então, eu vou te dar dica na hora que estiver fazendo o colorido, como você vai fazer de uma cor só. Então, você vai pegar aí a cor que você for fazer colorido ou a cor de uma única, você vai dar uma laçadinha e vai fazer no total de vinte e cinco correntinhas. Fiz aqui, ó, os vinte e cinco correntinhas, tá? Vou fazer mais uma e vou vir na terceira aqui e fazer um ponto baixo, ó. Uma, duas, três, fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficou aqui no cantinho, ela conta como se já fosse um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, em cima das minhas correntinhas, ponto baixos, tá? Lembrando que tem que ter vinte e cinco pontos baixos, já contando com aquelas duas correntinhas. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas, fiz aqui a primeira carreira, tá? Ó, como eu estou fazendo colorido, agora aqui eu vou arrematar, né? E deixar um pedaço de fio que é pra costurar essa cor na sua linha. Mas se você estivesse fazendo numa cor única, você iria virar o trabalho com a linha para fora, tá? Nessa primeira casinha aqui, você iria fazer um ponto baixo, tá? E uma correntinha. E fazer três pontos altos na mesma casinha aqui, ó. Três pontos altos na mesma casinha. Depois que você fez os três pontos altos, você iria contar aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta, fazer um ponto baixo. Tá? Seria desse jeito aqui. E aí, você iria seguir aqui fazendo uma, duas correntinhas, laçada na agulha. Aqui na onde você fez o ponto baixo, no mesmo lugar, você iria fazer um ponto alto, dois, três, né? Três pontos altos. Iria contar aqui as casinhas. Uma, duas, três, na quarta, um ponto baixo. E você iria fazer nessa sequência até aqui no final, né? Se fosse da mesma cor. Como eu vou trocar de cor, então eu vou desmanchar aqui. E aqui, tá? No primeiro aqui, deixa eu só arrumar. Eu iria cortar meu fio arrematando e deixando um pedaço bom aí pra me costurar. Porque eu vou ter que costurar aqui e desse lado com essa mesma cor de linha, tá? Então, eu já vou cortar aqui e já vou falar pra vocês. Vai ficar uma fio zarada quando você fizer colorido. Bom, meninas. Agora aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Uma laçadinha. Que eu vou trocar a cor. Agora a sequência aqui é o verde. Acabou aqui, né? Então, eu vou virar esse aqui pra cá, o avesso. Né? Que eu quero começar aqui pra poder dar certo os pontinhos. Então, eu vou virar aqui aonde eu arrematei. Vai ficar pro lado da agulha. Vou na primeira casinha aqui. Vou introduzir e puxar aqui o fiozinho. Tá? E vou fazer duas correntinhas. Tá? Esse fiozinho você pode deixar um pedacinho assim bacana. Pra você puxar ele pra baixo. Pra baixo da solinha. Fiz aqui as duas correntinhas. Na mesma casinha, eu vou fazer aqui uma sequência de três pontos altos, tá? Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Agora eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas. Vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Faço uma sequência de três pontos altos na mesma casinha. Já fiz dois. Três. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Três correntinhas. Opa, só duas. Laçada na agulha. No mesmo lugar, uma sequência de três pontos altos. Dois. E três. Agora, conto. Uma, duas, três, quatro casinhas. Um ponto baixo aqui. Uma, duas correntinhas. No mesmo lugar. Uma sequência de três pontos altos. Tá? Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma sequência de três pontos altos aqui. Na mesma casinha. Uma, duas, três, quatro. Tá? Um ponto baixo. Duas correntinhas, uma sequência de três pontos altos na mesma casinha aqui. Opa. E você vai contar uma, duas, três, quatro, que vai dar dentro daquelas duas correntinhas, você vai fazer um ponto baixo, tá? Ó, vai ficar assim. Bom, meninas, suponhamos que você esteja fazendo tudo isso aqui da mesma cor, igual eu mostrei. Aí você fechou aqui com um ponto baixo, né? Se você não fosse trocar de cor, você iria virar o trabalho com a linha para fora agora, tá? E iria fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. E dentro aqui desse mesmo lugar, você iria fazer três pontos altos também, tá? Ó. Três pontos altos juntos. Tá certo? Aí agora aqui, ó, você iria contar aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. Você iria introduzir a agulha dessa forma assim, ó. Em relevo. E fazer um ponto baixo. Tá? Assim. Aí você iria fazer uma... Duas correntinhas. Laçada na agulha. E sabe aquelas três correntinhas aqui, ó, que fica? Você iria fazer aqui, ó. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Tá vendo? E agora aqui você iria contar um, dois, três pontos altos. Fazer o ponto relevo aqui, ó. Faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Vem aqui naquelas três correntinhas aqui, ó. E faz um, dois, três pontos altos. E você iria fazer essa sequência, né, até aqui no final. Então, como eu vou fazer colorido, vamos desmanchar aqui. Quando chegar aqui nesse final, eu fiz aqui o ponto baixo. Né? Fiz aqui meu último ponto baixo. Eu vou arrematar e vou deixar um pedacinho de linha assim, ó. Que é pra costurar. Tá? Que é pra costurar. Corta. Arremata. E é pra costurar esse aqui. Então, vamos lá. A próxima cor é o lilás, tá? Eu vou usar dois fios porque a tex é menor. Então, eu uso dois fios. Então, deixa aqui um tanto bom, né, pra você puxar lá pra baixo esses pedacinhos de linha. Uma correntinha. Eu finalizei aqui, certo? O ponto baixo. Então, eu vou virar aqui. Vou introduzir aqui minha agulha. Naquele ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha. Duas correntinhas. No mesmo lugar, uma sequência de três pontos altos. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três pontos altos aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui. Relevo, tá vendo? Uma, duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos pegando aquela... Três correntinhas aqui, ó. Da primeira, tá vendo? Então, aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Ponto relevo. Ponto baixo aqui, relevo, né, que fala. Uma, duas, laçada na agulha. Vem aqui. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois. Três pontos altos aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Bem facinho. Um, dois. Laçada na agulha. Um. Dois. Três, né? Um, dois, três. Um, dois. Aqui. Um. Dois. Três. E agora, aqui, ó. Nesse último. Eu só vou fazer um ponto baixo aqui, pegando naquela correntinha. Tá? Nas duas correntinhas aqui, ó. Passando assim, ó. Aqui está as duas correntinhas da onde começou, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. Assim você faria também se fosse numa cor só. Depois que você fez aqui, você vai também arrematar e deixar uma quantidade de linha pra tá costurando. Tá certo, ó? Então, eu vou arrematar, vou deixar um pedaço de linha. E vou trocar de cor. Agora, é o azul. Então, aí, aqui foi aonde eu finalizei, né? Então, eu vou virar ele aqui pro outro lado. Aqui é onde eu finalizei. Vou introduzir aqui minha agulha em cima daquele ponto baixo, né? A cor azul. Se você não estivesse fazendo colorido, você ia virar o trabalho com a linha para fora e fazer aqui, né? O ponto baixo, ó. Uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, três pontos altos juntos. Dois. E três. Né? Conta aqui, ó. Um, dois, três. Um ponto baixo, relevo. Uma, duas correntinhas. Laçada. E vou fazer aqui, agora, aqui. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Um, dois, três. Um ponto baixo, relevo aqui, ó. Uma, duas. Agora, aqui. Três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois. Laçada. Um. Dois. Uma, duas. Laçada. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Uma, duas. Uma, duas. Laçada. E aqui no último, faço um ponto baixo. Aqui na onde tá aquelas duas correntinhas, né? Passo assim no meio. Um, dois, três. Aqui, ó. Um ponto baixo. E posso arrematar a linha e deixar um pedaço pra tá costurando também, né? Ó. E aqui já foi mais uma cor. E agora, eu vou fazer a última cor. A última cor é o rosa bebê. Então, aqui foi aonde eu finalizei. Eu vou virar, né? Vou introduzir aqui a minha agulha no ponto baixo. Vou fazer as duas correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer os três pontos altos juntos. Uma. Opa, perdão. Fiz uma, duas. Essa aqui é a terceira. Um, dois, três. Laçada. Uma, duas. Um ponto alto. Outro ponto alto. E outro ponto alto. São três. Né? Um, dois, três. Ponto baixo relevo. Uma, duas correntinhas. Laçada. Três pontos altos. Uma. Duas. Três. Uma, duas, três. Laçada. Uma, duas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três. Uma, duas. Passada. Um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Três pontos altos. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Um, dois. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Três pontos altos, tá? E, e agora eu faço um ponto baixo aqui, né? Nas, as duas correntinhas. E um ponto baixo. E também já posso arrematar e deixar um fiozinho pra costurar. Olha, meninas. O colorido é lindo. Mas, ele dá uma trabalheira nessa parte do acabamento. Que eu vou te contar, hein? E olha aqui, ó. Como é que ficou esse ponto lindíssimo. Olha aqui. Atrás, né? Na frente. Eu quero deixar essa partezinha aqui pra cima, tá vendo? Essa curvinha. E se eu virar assim, ele vai ficar... Não fica o avesso, né? Porque como vai e volta, vai e volta. Então, tanto um quanto o outro lado vai ficar alguém o avesso. Mas, o detalhe aqui de cima não fica legal. Eu gostei que ficasse assim, tá vendo? Então, olhando assim, parece até o quê? Alguma coisa estilo sereia, né? Ou até uma escama. E aí, assim, fica colorido. E desse jeito, fica de uma cor só. Olha que lindinho. E você pode fazer o quê com isso aqui também? Pode fazer até aquela manta, né? Aquelas naninhas com esse ponto aqui. Tá? Bom, meninas. Depois que você fez as duas tirinhas, né? Assistindo o vídeo. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos amarrar essas tirinhas aqui, ó. Eu só amarrei, tá? Com os nozinhos dessa forma aqui, ó. Aí, você amarra cores com cores. Eu só amarrei, assim, com o nozinho, tá bom? Ó. Amarrei aqui o rosa. Vou amarrar o azul. Então, aí, você vai amarrando essas cores desse jeito aqui, né? Com os nozinhos e depois pode cortar. Ó, meninas. Eu amarrei, né? Aqui nesse rosa, eu quero unir mais um pouquinho aqui. Entendeu? Então, eu vou pegar a linha rosa aqui, né? Vou passar aqui, ele. De um lado. E a outra perninha aqui do outro. Pra mim poder amarrar aqui, né? Dar um nozinho aqui também. Pra ele ficar mais próximos. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou dar aqui outro nozinho. Tá? E aí, eu vou cortar. Só o amarelo ainda que eu não vou cortar. O primeiro lá ainda. Eu não amarrei ele, entendeu? Ó. Corto rosa. O azul. O lilás. E o verde. Tudo que eu tiver fazendo nessa daqui, você vai fazer na outra, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, costurado. E aí, aqui, ó. O amarelo. As duas pontinhas ficam pro mesmo lado. Então, você vai pegar aí a agulha, né? Vai puxar ele pra cá. E vai amarrar. Yara, se eu tivesse fazendo de uma cor só, você iria pegar uma agulha de tapeçaria, né? E com apenas a cor que você tava fazendo, você vem costurando ele, né? Unindo essa lateral. Então, tudo que eu fiz aqui nesse lado, você vai fazer no outro também, tá certo? Vai fazer na outra tirinha também. Então, aqui eu já fiz aqui assim, ó. Aí, ó. Ele vai ficar pra baixo, tá? E essa é a parte de cima. Então, você faz no outro também. Bom, meninas, ó. Depois que você uniu eles aqui, você vai pegar uma agulha de tapeçaria, né? E vai passar o fio. Aqui, no caso, como o meu é amarelinho e creme, eu passei amarelinho e creme, tá? Então, aí, aqui, no começo aqui, eu sempre faço assim, ó. Uma laçadinha. Quando eu vou costurar, né? E aí, ó. Procura deixar aonde você amarrou. No meio aqui, tá? No meio, ó. Da parte de trás. Então, aí, aqui na beiradinha, eu vou pegar aquelas laçadinhas, né? Pra costurar, ó. Vou fazer assim. Tá? Ó. Passei. E finalizei assim. E aqui, eu vou passar assim, né? É... Aqui. De zigue-zague, ó, de cima pra baixo. Aí, eu vou pegar as pontas aqui. Vou entrar aqui. Eu tô entrando nas aquelas laçadinhas, tá? Bom, meninas, eu tô mostrando o jeito que eu fiz. Mas você pode tá fazendo de outra forma, se vocês acharem melhor, tá? Ó. Aí, depois, eu vou puxar. Pra fechar, ó. Tá? Ó. Vou puxar. E com essa pontinha aqui, eu vou amarrar. Vou amarrar bem apertadinho, ó. Pra ele ficar enrugadinho aqui, tá vendo? Ó. Essa parte. Tá? Aí, eu vou fazer aqui também. No outro. Tá? Eu vou mostrar do jeito que eu fiz. Então, aqui eu cortei, arrematei também, né? E vou fazer do mesmo jeito no outro. Ó. Pronto. Costurei aqui, né? Os dois. E aí, eu vou pegar aquelas pontinhas e vou amarrar aqui. Amarrar também, tá? Só que aqui eu não apertei tanto, assim, ó. Não cochei tanto, não. Só dei um nozinho pra eles não escaparem, né? Na hora de fazer os acabamentos. Bom, meninas. Aqui, eu vou colocar esse lacinho numa tiarinha de meia de ceba, né? Vou colocar na tiarinha. Então, ó. Eu tenho aqui... Aqui, assim. Ó. Eu tenho aqui uma fita de cetim da cor que é da linha amarelinha. Então, quando eu for unir lá na... No lacinho, eu vou passar essa fita de cetim aqui no meio pra dar pra fechar o acabamento, tá? Mas aí, o meio aqui, vocês podem tá fazendo do jeito que você achar melhor pra tá fazendo o acabamento, tá? Aqui, pra mim, eu vou fazer de fita de cetim. Aí, vocês podem tá fazendo de crochê, né? De gorgurão, de tecido, o que vocês acharem melhor. Tá bom, meninas? Então, é assim que vai ficar o lacinho, né? Pra combinar com essa tiarinha aqui. Ó, com essa sandalinha aqui. A tiarinha vai ficar dessa forma aqui. Aí, a parte aqui do acabamento, né? Você faz o seu melhor pra tá colocando na tiarinha. Na tiarinha, se você quiser costurar eles aqui todinho, que eu vou fazer. Eu vou costurar eles todinhos pra ficar melhor, passar cola, né? Pra fixar bem melhor aqui. E depois, colocar na meia de cedo. Tá bom, meninas? Eu vou deixar a foto no final do vídeo pra vocês olharem o kitzinho completo. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.